Minha cabeça é um universo difundindo cores Te incluo nos escombros de antigos amores Tua cabeça é um universo cultivando flores Na areia do deserto a espreita de se extinguir E nesse jogo, quanto perde o outro não ganha Juntos compartilhamos toda essa moçanha Sonhos distintos, dois caminhos, como norte e sul Em naves subsumidos em nexo nenhum E onde está a razão? E onde está a razão? Se ouviremos a satisfação Onde é que está a razão? Se ouviremos a terra e o cansaço nos tome Mesmo sem alimento possuímos a fome Apostaremos na vitória da conveniência Sobre todos os sentidos e muito aquém de uma Zã consciência E onde está a razão? 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 Se ouviremos a satisfação Onde é que está a razão? E nesse jogo, quanto perde o outro não ganha Juntos compartilhamos toda essa façanha Sonhos distintos E seguiremos até que o cansaço nos tome Mesmo sem alimento possuímos a fome E seguiremos até que seguiremos